Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho, não estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Por isso, só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão postados aí pra você Já são mais de 40 mil inscritos que estão aí acompanhando as aulas Estão estudando, que estão melhorando seu conhecimento Você vai ficar de fora? Não dá né? Então inscreva-se gratuitamente, faça como mais de 40 mil inscritos que estão querendo aprender Estão querendo melhorar seu conhecimento e evoluir na carreira de contador Também dê um like no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 40 Uma sociedade industrial fabrica e vende um determinado produto com garantia convencional de um ano Garantia convencional de um ano, anota aí no lado, um ano Na venda do produto é oferecida uma garantia estendida, coberta por ela própria Que começa a vigorar após a garantia convencional, ou seja, após um ano né Há um preço acessível de tal forma que a maioria dos compradores a adquirem A sociedade industrial registra a garantia estendida como receita de serviço no momento da venda Olha, tá estranho isso aqui né, você vê a sociedade industrial registrando a garantia estendida como receita de serviço no momento da venda Sendo que a garantia estendida é lá na frente após um ano Beleza né, fica a dica aí E de acordo com a situação, a sociedade industrial não está obedecendo ao princípio A letra A fala da competência, B fala da continuidade, C fala da entidade E D fala do registro pelo valor original Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder Se você não conseguir responder dessa maneira, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Onde eu dou uma videoaula completa sobre princípios de contabilidade Que vai falar nessa videoaula sobre o princípio da competência, da continuidade, da entidade, do registro pelo valor original, entre outros Daí então você vai voltar aqui na questão e vai responder essa questão aqui Mas primeiro tente responder com o seu conhecimento Enquanto isso eu vou ficar bebendo aqui um tererê, tereré Bebida aí que se está muito em Campo Grande, Maturoso do Sul Toma também no Paraguai, Paraná também eu sei que toma, Santa Catarina o pessoal toma Enfim, vou ficar bebendo essa bebida maravilhosa enquanto você resolve Daqui a pouco eu estou de volta E a gente vai resolver ela aí juntinhos, beleza? Tenta responder aí E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Como é que foi? Estava fácil, estava difícil, estava complicado Vamos lá, vamos analisar então o que mais interessa para a gente A gente vai trabalhar com essa questão apenas com o princípio da competência Os outros princípios já foi falado, vê na videoaula lá, não vou ficar repetindo aqui não Vê na videoaula aqui no link que fala sobre todos eles Para essa questão vai interessar para a gente apenas o princípio da competência O princípio da competência ele determina que os efeitos das transações e outros eventos Sejam reconhecidos nos períodos a que se referem Sejam reconhecidos nos períodos a que se referem Independentemente de recebimento ou pagamento Belezinha? Sabendo disso, a gente vai ter que analisar essa questão Você vai ver que ela está, de acordo com a situação aqui exposta em cima A sociedade industrial não está obedecendo ao princípio da competência O gabarito letral, ela não está obedecendo ao princípio da competência E por quê? Porque é o seguinte Primeiro ela vendeu o produto e ofereceu uma garantia estendida Coberto por ela, próprio Beleza, vendeu o produto e ofereceu uma garantia estendida A garantia convencional, ela dura um ano Essa garantia estendida vai passar a vigorar após esse um ano Concorda comigo? Após esse um ano que vai passar a vigorar essa garantia convencional E o pessoal compra, porque é acessível, coisa e tal Só que a sociedade industrial registra a garantia estendida como receita de serviço no momento da venda Não pode ser no momento da venda Está desrespeitando totalmente o princípio da competência Uma vez que ela vai vigorar lá na frente Essa receita vai ser lá na frente Então está em desacordo com o princípio da competência Não é regime de caixa, é regime de competência Então você vai ver que de acordo com a situação em que foi colocado no enunciado e no problema O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos Sejam reconhecidos nos períodos a que se referem Nos períodos a que se referem E aqui não está respeitando isso Colocando um período lá na frente Uma coisa que vem lá de um ano lá na frente Colocando já agora e reconhecendo como receita de serviço no momento da venda Quando na verdade não é isso aí que aconteceu na prática Então está desrespeitando o princípio da competência Letra A Até porque por eliminação você vê que da continuidade não tem nada a ver Muito menos da entidade e muito menos registro pelo valor original Então até por eliminação você consegue ver que é isso aí E se você não conhece da continuidade da entidade do registro pelo valor original Clique no link aqui abaixo e veja o vídeo que eu vou deixar aí para vocês E vai ser bacana E aí você vai aprimorar seu conhecimento do princípio de contabilidade Uma vez que essa matéria sempre cai no exame de suficiência Siga no Instagram aí Instagram.com.br Contabilidade TVI Ou arroba Contabilidade TVI E se ainda assim ficou alguma dúvida Seu princípio de contabilidade Manda um e-mail para contabilidade.tv Ao botmail.com E eu vou estar com o maior prazer respondendo as suas dúvidas Se quiser solicitar apostilas que falam sobre o princípio de contabilidade Balança, DRE, custos, controladoria, auditoria Enfim, tem matéria aí para todo o exame de suficiência Manda um e-mail também para contabilidade.tv Ao botmail.com Escreve assim Leo, quero o catálogo de apostilas E lá você receberá um catálogo com instruções Como elas funcionam, coisa e tal E vai aprimorar o seu conhecimento aí na área Questões teóricas Do exame de suficiência Concurso público E muito mais para você É isso Até o próximo vídeo galera Vou ficar tomando tereré Até o próximo vídeo Continue estudando Continue compartilhando os vídeos Vão tornar a Contabilidade TVI o maior contábil do YouTube O maior canal contábil do YouTube Na internet Valeu Deus abençoe a sua vida Pois em Deus não somos ninguém Fui